Nós continuamos falando sobre esse retorno das aulas. Estão abertas as matrículas para as escolas estaduais. E tem uma etapa online nesse processo. O Arlis Amaro vai contar pra gente, porque inclusive, quem tem interesse em matricular os filhos na rede estadual, tem que fazer isso agora, né Arlis? É sim, Sibeli, o sistema já está disponível, né? Então, é feito em duas etapas. Nessa primeira etapa, o pai ou o responsável entra lá no site da Secretaria de Educação, no matriculaonline.sed.secretaria.gov.br e por lá é feita a primeira etapa da matrícula. Esse QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo te leva direto pra lá. É só apontar a câmera do seu celular. Bom, entra lá, preenche todos os dados ali, é uma ficha de matrícula bem simples de fazer. E lembrando que, pra essa primeira etapa, é ali que os pais vão escolher qual escola o aluno pretende estudar. E o critério do zoneamento é válido nesse momento. Então, o aluno deve estudar aí a até 3 quilômetros de distância de onde mora, né? Então, pra manter todo mundo ali próximo de casa, ou ainda próximo do trabalho dos pais, se assim os pais desejarem. E através do comprovante de endereço, é feita essa verificação. Bom, nessa primeira etapa, informou os dados ali, o sistema vai gerar um número de protocolo, não precisa imprimir esse número de protocolo, é só anotar e aí sim levar pra segunda etapa, que daí é a confirmação da matrícula diretamente na escola. Bom, o sistema, ele está disponível desde as 9 horas da manhã de hoje, então ele já está podendo ser acessado. Mas, como tem muita gente acessando, o sistema ainda está apresentando instabilidade. A gente passou a manhã fazendo testes, né? E ele está apresentando instabilidade. Ele fica até as 23h59 de amanhã. Então, tem um tempinho ainda pra fazer, mas, é claro, a recomendação é não deixar pra última hora, até por questão das vagas, né? Elas são distribuídas ali por ordem de cadastramento. Então, quem se cadastrar primeiro, consegue aí as melhores vagas das escolas mais próximas de casa. Feito isso, aí sim é hora de levar os documentos até a escola pra fazer a confirmação de matrícula. Olha só a lista de documentos aparecendo aqui na minha lateral. Bom, pra fazer essa segunda etapa, então, presencial, aí sim os pais e os responsáveis vão precisar levar os documentos dos alunos, sempre original e cópia, tá? Então, os alunos vão precisar apresentar aí, os pais dos alunos, né? A certidão de nascimento, a carteira de identidade, né? O RG, e também o CPF, se o aluno já tiver. Precisa levar também o histórico escolar, tá? O histórico escolar, se não tiver na hora da matrícula, a Secretaria de Estado da Educação tá dando um prazo aí de até 30 dias depois da confirmação da matrícula pra levar, mas quem já tiver, já leva, já deixa tudo certinho. Importante levar também um atestado de frequência ou o último boletim escolar da criança, se ele não for um aluno ingressante aí no primeiro ano, né? Pra comprovar, então, esse histórico escolar do aluno. O comprovante de residência, também no nome dos pais ou responsáveis, e pro comprovante vale conta de água, conta de luz, conta de telefone, ou também o contrato de aluguel. Se por acaso o comprovante de residência não tiver no nome dos pais, o dono do imóvel pode fazer uma declaração que também é aceito pelas escolas. E também a carteira de vacinação com o número do SUS, além de uma foto 3x4, esses são os documentos que são necessários pra apresentar aí nas escolas, tá? Essa etapa presencial, ela já tá acontecendo também, então, a partir do momento que os pais fizeram esse cadastro online, já podem levar, então, os documentos pra escola, já pra confirmar a matrícula, e aí o prazo pra confirmação vai até o dia 5, então, até sexta-feira, pra levar os documentos e fazer a confirmação da matrícula. Bom, o atendimento nas escolas vai entre 8h30 da manhã e 11h30, tem uma pausa ali, SBT meio-dia no ar, todo mundo assistindo, né? E aí volta uma hora da tarde e fica até aí 5. Nessa etapa presencial, importante, uso da máscara e distanciamento social pra fazer a confirmação. Então, matrículas abertas aqui na rede estadual de ensino em Santa Catarina. Sibeli, volto contigo. Obrigada, Arles. Serviço completo pra você que tem os filhos, aí precisa matricular, tem que começar já hoje, cumprir todas as etapas até sexta-feira. É uma função, mas é necessário, né, Fernando? Primeira fase online, depois presencial, e é isso. Matrículas na rede estadual de ensino.